Música Muito bom dia, boa noite, boa tarde Gente, aqui é o aula de.com.br Nas nossas aulas de redação Eu sou o professor Calife E hoje nós vamos aprender sobre como se faz uma conclusão Ou pelo menos como se organiza uma conclusão Até porque a gente não tem uma fórmula muito certa para isso Então nesse primeiro slide, começando a nossa aula A gente vai falar sobre o que serve uma introdução Para que serve? Ela tem objetivos específicos E a gente tem que sempre pensar aqui embaixo primeiro Lembrando que o texto é uma unidade de sentido com partes conectadas Isso significa dizer que o candidato, o redator Ele não pode esquecer que a conclusão Ela está intimamente ligada com o seu desenvolvimento E, por que não, com a introdução também Ou seja, ao todo precisa ser progressivo E a conclusão não pode estar muito diferente das ideias do desenvolvimento e da introdução Mas para que realmente serve uma conclusão? Vamos lá Para a confirmação da estratégia de convencimento exposta No texto dissertativo argumentativo Que é cobrado nos concursos, nos versiculares, no Enem A gente tem que convencer, tem que persuadir o leitor da banca De determinada tese, de determinada ideia, determinado ponto de vista E para isso a gente se utiliza de algumas estratégias argumentativas Na conclusão, a gente precisa confirmar isso A gente precisa, vamos dizer, reafirmar a nossa posição A nossa ponto de vista sobre determinado tema E também, para que serve a introdução Desculpe, a conclusão O fechamento de um raciocínio Isso é muito importante a gente ter isso em mente Essas ideias bases de o que é uma conclusão Porque isso evita A gente vai ver nos próximos vídeos Evita que a gente cometa alguns erros Que fazem com que a banca Questione a nossa capacidade de argumentação No momento que eu estou fechando o raciocínio Por exemplo, só para situar você que está vendo Eu não posso colocar uma ideia nova Porque essa ideia não vai dar tempo de estar sendo desenvolvida Na conclusão Tá bom? Então, no nosso próximo slide Nós vamos falar Das partes da conclusão Assim como a introdução tem as suas partes O desenvolvimento tem as suas partes também Você pode conferir em aulade.com.br Nas aulas do professor Calife A conclusão também tem as suas partes Ela é muito mais simples E no momento que você estruturou a redação Você assistiu o vídeo de estruturando uma redação do professor Calife Você vai perceber que fazer uma conclusão Se torna uma tarefa muito mais fácil O que a gente deve colocar em uma conclusão? A gente deve retomar a tese A retomada da tese E lembrando que a tese também pode ser conferida nos nossos vídeos A tese nada mais é do que a ideia principal do texto do candidato Seria uma espécie de problema Que o candidato vai assumir Ok? Deve ter uma síntese dos argumentos do texto Muito brevemente E por que deve ter uma síntese dos argumentos do texto? Você deve perguntar Por que? Foi através Foram através desses argumentos Que o candidato conseguiu Tentou convencer a banca Determinado ponto de vista Se eu não coloco uma síntese desses argumentos A retomada da tese fica muito complicada Tá bom? E o próximo, o terceiro Seria a apresentação de possíveis soluções ao problema apresentado Que é o modelo ENEM Costuma-se dizer No ENEM tem a competência número 5 Que é a proposta de intervenção E então o ENEM pede que a gente solucione Na tese a gente lançou o problema Tá? Então na conclusão Ao longo do texto todo, né? Não é só na conclusão A gente tem que resolver esse problema Mas é lá na conclusão que eu realmente dou o ponto final E é dessa forma que vai ser resolvido o problema Eu coloquei aqui o modelo ENEM Porque o ENEM trava a sua proposta de redação Que precisa ter uma resolução Precisa ter uma proposta de intervenção Mas eu estendo isso a todos os tipos de concurso Sempre que a gente vai argumentar e colocar algum tipo de tese É recomendável que a gente coloque algum tipo de resolução de problema Tá? E por fim Pode haver um elemento surpresa Isso aqui é uma questão muito mais estilística E note que eu coloquei aqui pode É um elemento opcional Por exemplo, a gente colocar uma citação Uma frase de algum pensador célebre Para confirmar os nossos argumentos Ou a nossa tese Então tem aqui um elemento opcional Então agora No nosso próximo slide Nós vamos ver A estruturação que a gente fez No vídeo estruturando Tá? Para ver se a gente consegue confirmar a conclusão Tá? No primeiro parágrafo do nosso texto Que a gente tem montado Ao longo dos vídeos Tá? A gente, no primeiro parágrafo A gente fez a introdução E na introdução a gente precisa colocar o tema Que seria a liberdade de expressão atualmente A gente tem que colocar a tese De que é preciso que a mídia não seja patrocinada Para haver mais imparcialidade E argumento 1 e 2 O argumento 1 seria as mídias comunitárias E o argumento 2 seria a mídia governamental Num segundo parágrafo De acordo com a minha estruturação Eu iria trabalhar com a mídia comunitária Por que seria bom uma mídia comunitária? E no terceiro parágrafo Uma mídia governamental Esses dois parágrafos Segundo e terceiro parágrafo É uma sugestão de desenvolvimento Que o professor Calife dá para vocês E no quarto parágrafo Por fim, que se trata desse vídeo Seria como implantá-las E por que também implantá-las Por que implantar essa mídia comunitária e governamental? Tá bom? O próximo slide A gente tem então o nosso texto completo Que a gente foi trabalhando por partes A introdução Vamos fazer a leitura juntos E eu vou fazendo comentários A liberdade de expressão do Brasil É extremamente vinculada ao patrocínio da mídia Nos dias de hoje Aqui nós temos a inserção do termo Ok? É necessário que ela não seja tão vinculada ao capital Pois assim se atingiria o maior princípio do jornalismo A informação A tese Para que isso aconteça Mídias alternativas devem ser criadas Lembre que na introdução nós falamos que O escritor O aluno O candidato Precisa ter Uma espécie de ideias Que vão vir a seguir Ele precisa dar Dicas do que vai ser lido Ao resto do texto Que é essa frase aqui Para que isso aconteça Mídias alternativas devem ser criadas É necessário compreender que a situação do patrocínio midiático É insustentável Se começamos o desenvolvimento As ideias estão sendo desenvolvidas E de acordo com o meu planejamento No segundo parágrafo vou falar de mídias comunitárias Ao invés de informar Os jornais se empenham muito mais em defender a ideologia De seus patrocinadores Reafirmando o jornalismo que No lugar de prestar o serviço aos leitores Transforma a informação em mercadoria É preciso incentivar uma mídia comunitária Forjada por interesses não mercadológicos Criando rádios e jornais locais Podemos lutar contra a maré do interesse de poucos Privilegiando a notícia local Muito mais imparcial e verídica Então percebam que nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento Que seria o segundo parágrafo Eu falei da mídia comunitária Eu falei que aqui a gente precisa criar Mídias comunitárias que não tenham interesse mercadológico E que assim a gente poderia lutar contra o interesse de poucos E manter a impartialidade do jornalismo Então agora no próximo slide Nós temos o outro parágrafo do desenvolvimento Vamos ler No entanto, mesmo que haja o esforço das comunidades Para que a informação seja democratizada As oligarquias jornalísticas precisam ser combatidas Por vias governamentais Pela lei do mais forte Somente o Estado seria capaz de intervir Através de suas próprias fontes informativas E fazer com que os grandes canais Fagocitem os menores Mais iniciativas como a Voz do Brasil Mas que façam jornalismo público Serão capazes de fazer frente a uma mídia privada interesseira Temos aqui um segundo parágrafo do desenvolvimento E temos principalmente que pensar que Alguns conectivos foram colocados Por exemplo No entanto No entanto o que? É para combater A ideia anterior É para Vamos dizer Se conectar com a ideia anterior do parágrafo No entanto Mesmo que haja o esforço das comunidades Porque se falou em mídia comunitária No parágrafo anterior Então aqui Ele está dando continuidade Progressividade Para a ideia do texto Conectando o parágrafo anterior a esse E por fim O que a gente está debatendo nesse vídeo Que seria a conclusão Em vista do que foi explanado Muitas expressões assim são úteis Retomando o que foi pensado Expressões que dão fechamento Mostrando para o avaliador que Estou fechando o texto Em vista do que foi explanado É mister pensar que a informação Não pode ficar em poder de poucos Interessada muitas vezes somente no capital Aqui eu estou retomando a tese Que é a questão da informação Da liberdade de expressão Atualmente ficar na mão de poucos Novas mídias são a solução Para essa censura invisível Que ceifa a liberdade de expressão E prioriza interesses particulares Aqui já está retomando Porque ao longo do texto Eu já dei algumas soluções De mídia comunitária e mídia governamental E já dei exemplos De criar em rádios E por que também já expliquei Criar alternativas Como as supracitadas Ou seja, as alternativas Que já estão no texto É o principal passo Para se manter a sociedade democrática saudável Então nós temos aqui Uma conclusão Que está mantendo Os principais elementos Que ela tem que ter Como a tese Está colocando Ela está colocando A tese Ela está retomando O tema Ela está fazendo Tudo que é exatamente Uma conclusão Que seria O fechamento De um raciocínio Precisa ter Ok? Então Não deixem de acompanhar Os próximos vídeos E nós continuamos Nas próximas aulas Até mais Então Seguindo o nosso Quadro gourmet Vou ensinar Hoje Ah que pessoal Ah Calife engorda Precisa engordar Está muito mago Enfim Vou continuar Com os meus Quadros de culinária Sempre depois dos vídeos Hoje Como no sul Aqui faz muito frio Está quase 10 graus Agora Por aí De manhã Tem feito 5 graus Menos até Chá contra a gripe Ah Essa coisa nojenta Catarrenta Pessoal Não dá Não dá Vamos fazer um chazinho Para desentupir tudo Vamos lá Chá contra a gripe Meio limão Quatro cravos Um pão de canela Tiras de gengibre Mel para adoçar O mel é para o último Sempre E um litro de água O que a gente faz? Pega uma vasilha Coloca-se Nessa vasilha Um litro de água Tá? Frio mesmo Coloca o suco De meio limão Espreme bem o limão Os quatro cravos Coloca ali também Um pau de canela E coloca as tiras De gengibre Tá? Se gosta de mais forte Que o gengibre Tem aquele sabor Mais apimentado Coloca então Mais gengibre Se não Coloca menos Mas é importante Que seja em tira Porque para Quando a água ferver Ela tira bastante Sabor do gengibre A gente pega Essa vasilha Que tem todos Os ingredientes Sem o mel E coloca no microondas Por aproximadamente Dependendo da potência Do microondas De três a cinco minutos O ponto é geralmente Quando a água Começa a ferver Já Depois de ferver Ela começa a tirar As propriedades do gengibre E aí então Depois é só servir E colocar o mel Para dançar Eu estou com o mel Aqui Encerro o vídeo Então tomando um chazinho Antigritual Porque eu preciso Gravar muitas aulas Na aula D Não quero parar No hospital Então Cliente Saúde Saúde A